Você aí sabe o que é a hipótese do amor? Coraline, Crepúsculo, Morro dos Ventos e Vanias, Memórias Póstumas de Brascubas e Ema de Genial, Sem Tem Comum. Eles são os meus livros preferidos da vida e eu usei eles como inspiração pra criar a minha linha de camisetas literárias. Sempre sonhei um dia vestir as minhas camisetas com estampas que eu mesma criei, inspirada em livros que eu tanto amei. E agora o sonho é real. E tem quatro estampas incríveis pra honrar Crepúsculo, livros de romances clichê que a gente ama, livros clássicos que a gente ama também e Coraline, meu. Eu criei todas as estampas, essa daqui é de Coraline e eu sou apaixonada por ela. A camiseta, gente, é 100% algodão e é muito, muito confortável. E essa estampa foi feita boa que ela não vai saindo com a lavagem. Gente, eu fiquei apaixonada, eu precisava de uma camiseta de romance que fosse essa pegada mais rock and roll, sabe? Então eu criei essa daqui pra, se você como eu é apaixonado por livro clichê de romance, Então tem várias estampas e eu estou apaixonada por todas elas. Qual é a sua favorita? Diz ali nos comentários.